Rapaz, olha o Corinthians aí que tem mais uma derrota no campeonato palista, tomou 3 pro Gennison e o Roberto até marcou a estreia do Pedro Raul, então vambora Primeiro tempo ali, finalizações pros dois times, principalmente mais pro Corinthians que teve algumas boas finalizações, inclusive com o Pedro Raul que fez um bom giro e depois acabou finalizando pra fora, uma grande chance perdida Quem não faz, leva o Novo Horizontino mais pro final do jogo, já nos acréscimos ali do primeiro tempo O Gennison recebeu uma bola de cabeça, agradeceu perfeitamente 1x0 no Novo Horizontino e acaba o primeiro tempo 1x0 ainda Se com o tempo começa logo com 3 minutos de jogo, outro gol, né, depois de um jogador ali do Novo Horizontino, meio que dá o gol, né, ele chuta a bola ali, a bola fica em cima da linha, em cima da linha Quem chegou pra empurrar? O Gennison que tava com o faro de gol, já fez o segundo na partida Achou que ia parar por aí o torcedor do Corinthians? Acho que não, 3x0, depois de um cruzamento, o jogador do Corinthians deixou o cruzamento passar, não sei como passou de baixo das pernas dele 3x0 no Novo Horizontino, 3 do Gennison, depois que o Corinthians foi pra cima, começou a crenhar alguma chance, depois de uma bola atravessou o Romero, ajeita Toca primeiro o Alberto, que diminui o placar, o Corinthians 1